E aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, como eu havia dito para vocês, vamos usar os códigos. Já cheguei no level 20 e consegui pegar as 30 fases que pede e vamos lá. Abri muitos eventos, inclusive o evento de 7 dias que é legal. Onde você consegue bastante coisa, inclusive isso aqui é para VIP 4, mas eu estou VIP 3. A gente ganha VIP 3 quando chega. Mas só isso aqui já está valendo bastante a pena. Queria estar no VIP 4. Eles estão fazendo de tudo para a gente chegar no VIP 4, para a gente ir para o VIP 4. É isso que eles querem, tá? Mas falta bem pouquinho, tipo, literalmente uma recarga mínima aí que eu te deixaria no VIP 4. E é isso que eles querem, tá? Mas eu não vou fazer porque, né? Não tem grandinha não. Mas a gente pegou o nosso primeiro 5 estrelas aqui de grátis, tá? E já vamos fazer aí os códigos, tá? Vamos começar logo do mais top, né? Que é Iftor. Primeiro level 30 unlocks. Como assim level 30 unlocks? Eu já... Será que eu tenho que estar no level 30? Ah não. Então pera aí, já volto. Bom, eu não queria ter que usar o Quick Battle, mas eu já estava demorando muitas fases. Então eu usei logo o Quick Battle para a gente conseguir chegar no nível 30, né? Aí foi bem rápido que a gente chegou no nível 30. Aí liberou mais um milhão de eventos. Mas meu time está assim por enquanto. Eita. Deixa para lá. Não vou nem chegar perto disso. Mas já chegou na Academy, né? A gente pode criar? Podemos. Então vamos lá. Vamos criar a Academy. Academy. Drill na TV. Pronto. Quem quiser entrar lá. Só avisar. Só manda o teu nick, tá? Manda o teu nick nos comentários aí. Ô, droga. Precisa de level VIP 4. Então deixa para lá. Ganhar isso aqui. Olha, esse aqui é bom. 10. 10 invocação. Cara, eu estou com muita invocação. É muito, muito evento. É muita coisa que eles dão. Olha só para esse. Ó. Ó, mais invocação aqui. Pronto. Onde mais tem? Aqui, ó. Option X10, né? A gente vai fazer isso no evento de invocação. No vídeo de invocação. Ah. Tá, vamos lá. Primeiro código. Liberou, finalmente. If Tor. Se eu não me engano, é isso aqui, ó. Tem que ser com o T maiúsculo. Se não escrever do jeito que está lá, não pega. Aí tem outro que é Recipes, se eu não me engano. Recipes. Ó, acertei. Tentando lembrar, tá? E o outro é ICKI, se eu não me engano. ICKI. Teve muitos códigos, mas eles já foram expirados, tá, galera? Muitos códigos aí, mas eles já foram expirados. Tá, deixa eu ver se eu esqueci algum. Recipes. Tails. Fez. ICKI. If Tor eu fiz. ICKI eu fiz. Fez eu fiz. Tails eu fiz. E Recipes eu fiz. Então eu fiz todos, né? Teoricamente eu fiz todos. Não lembro de nenhum que eu não fiz. Então, vamos lá. Olha aqui. Só de invocação a gente tem 76 invocações. Temos isso aqui também, ó. Que é... Negócio pra colocar no evento, né? Bem legal. Aqui. Vou completar mais umas missões aqui. Target. E mais um. Mais uma personagem aqui. Um personagem de qual? Ou um personagem de quatro estrelas. Bonitão esse, hein? Aqui, ó. Não, vou fazer isso no próximo evento. Mais missão pra gente pegar. 9k. Eu tô com 9k de diamante ali. E eu nem sei o que fazer com esse diamante. Eu já gastei, tá? Pelo menos ele tá ajudando bastante a farmar. Isso a gente não pode negar. Cadê? Aqui. Olha, a gente viu a personagem. Eu vou evoluir ela. De trevas, ó. Equipar nela. 50, será? Vamos aplicar aqui por enquanto. Line-up. Pronto. Só pra gente ver. Se ela é boa, né? Ele eu não gostei muito não. Porque ele tem um ataque muito singular. Ela tem um ataque fundinha. Ok. Eu queria alguém que atacasse todo mundo. Que eu ia deixar ele no level 100. E aí eu passaria as fases mais rápido. Toma. Pra quem atua, hein? Parece que a minha level 40 tá mais forte. Fase 39. Aí, enquanto tá fazendo ela, eu posso fazer a missão em outros lugares, ó. Custa 10k. Eu posso escolher um desses, né? Legal. Aqui, ó. As missões, ó. Vou pegar um free. Ah, tem que fazer a fase. Ah, tu escolhe a tua formação. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu time. Pode ter certeza do que eu faço. Já congelou todo mundo. Agora é minha vez. Prepara. Eu vou começar o dano. Prepara. Hum. Nossa. Ai, caramba. Já era o meu olho. Ai. Qual foi, mano? Toma. Bora. Bora, derruba eles, derruba eles, derruba eles. Ou então, pelo menos, escura mesmo. Ai, já era. Não, não derruba ele ainda. Ai, ele derrotou o primeiro. Bom, derrotamos o mundo mais um. Toma. Opa. Mais dois. Quase. A gente vai perder mais um personagem. Opa. Ai, ganhamos. Não, não é possível que me dava ganhar. Toma. Primeira fase foi fácil. Ai, a gente pega a missão aqui. E hoje a gente pode pegar aqui, ó. O pago, ó. Tá? Isso aqui é pra gente fazer... Fazer aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Gastar aqui. Pra tentar pegar ela. Entendeu? Você passa a fase. E ainda gasta diamante pra poder pegar aqui. Ó. Isso porque você quer o de grátis, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que fazer as fases ainda. Caramba. Ah, mas é isso. Até a próxima. Tchau.